Música Aê, gurisa. Ah, pode filmar. Agora vou considerar o patrão. Pode filmar. Música Objetivando um trabalho de cunho social frente a um grande desafio em todas as classes sociais, jovens fazendo uso abusivo de álcool e outras drogas, muitas vezes de brincadeira, tornam-se dependentes. Houve interesse com um assunto que tomou destaque na mídia. O crack, uma droga feita a partir da mistura da pasta de cocaína com bicarbonato de sódio, com efeito de euforia mais forte do que a cocaína, produzindo muita depressão, o que leva o usuário a usar novamente para compensar o mal-estar, provocando intensa dependência. Percebemos que a solução do problema está muito além da droga, mas sim de um incentivo a outra forma de pensar. Escolhemos o CAPS, Companhia do Recomeço, que é voltado a um grupo dos 12 aos 29 anos, dependentes químicos, principalmente aos usuários do crack, como referência. Perdi minha família, perdi minha mãe com 15 anos, minha mãe perdeu as crianças, os filhos dela, acabou se casando, acabou usando o usuário, cadeia, era traficante, o traficante se atirou na droga, minha mãe também, todos os mil contos que eu recebia, todo dia primeiro, começou a gastar tudo em droga. Daí foi assim, minha mãe morreu, minha mãe foi parar no hospital, me foi sentado. Agora estou usando essa droga maldita agora, que é o crack, né, todo mundo conhece, essa droga é do diabo, e eu quero mudar hoje ou amanhã, mais uns dois dias eu vou me internar, se Deus quiser. Quero pegar e mudar essa vida, ter um emprego bom, ter uma namorada boa, ter uma família, jogar um futebol, curtir um hip-hop. Esse serviço também oferece aos pacientes portadores de transtornos mentais, atividades terapêuticas e reinserção social, através de ações que envolvam trabalho, cultura e lazer. A gente faz um primeiro atendimento, que a gente chama de acolhimento, e aí a gente já identifica muito da demanda, o que essa pessoa tem, como ela está, que ajuda ela precisa. E aí a gente já traça o que a gente chama de plano terapêutico, visando primeiramente fazer um vínculo com essa pessoa, que ela queira estar aqui conosco, e propondo para ela atividades que a gente considere que possam estar ajudando a organizar a sua vida. Prestado o atendimento dentro da lógica da redução de danos, que basicamente é aumentar o grau de liberdade e corresponsabilidade dos pacientes. Após contatos, vimos a necessidade de um mecanismo de motivação para a permanência do jovem na instituição, através de oficinas de rap, como meio de exteriorizar o mundo que o cerca. O rap quer dizer ritmo e poesia, traduzindo do inglês, e ele resulta da combinação entre linguagem verbal e musical. Essa música é feita pelo DJ, responsável por tocar e criar a base musical das letras, e pelo MC, mestre de cerimônias, que é a pessoa que canta o rap e, na maioria das vezes, compõe as letras, com a fala ritmada e rimada. O rap é um dos elementos do hip-hop que engloba o break, dança de rua e o grafite, pintura de muros. Atualmente, alguns integrantes do movimento consideram também um quinto elemento, que seria a cultura negra e todas as suas raízes históricas. Ter este conhecimento da cultura dos negros promoveria a conscientização e a valorização dessa herança cultural. O hip-hop surgiu nos Estados Unidos no final da década de 1960, no bairro do Bronx, em Nova Iorque, e teve como influências o movimento reggae, proveniente da Jamaica, com os cantores Bob Marley e suas letras discutindo questões sociais e políticas. Outras influências do gênero foram os líderes do movimento negro, como Marcos Gavin, Martin Luther King e Malcolm X. No Brasil, o hip-hop surgiu em meados dos anos de 1980, nos salões populares das periferias de São Paulo, onde prevaleciam grupos norte-americanos e alguns poucos expoentes nacionais. Seu principal impulso ocorreu com o grupo The Rap Racionais MCs. Este grupo é considerado um fenômeno de venda e sucesso a partir dos anos 90 e tornou-se a grande referência para os outros grupos e influenciou na disseminação do hip-hop em outras regiões do Brasil. O hip-hop, portanto, se afirmou como um importante discurso político que seria uma manifestação ligada principalmente a jovens negros da periferia e que, historicamente, se veem excluídos da sociedade, abordando os conflitos diários enfrentados pela população pobre como a repressão, os massacres policiais, a dura realidade dos morros, favelas e o racismo. O hip-hop aparece a este jovem como uma alternativa a essa cultura da violência. Se o jovem busca valorização, reconhecimento, visibilidade a uma identidade, ele pode conseguir isso através do rap, do break, do grafite, mas é principalmente pelo rap que sua voz é ouvida. Como passo inicial do projeto Rap em Capes, foi exibido o documentário Lapa sobre o rap carioca marcando o primeiro contato com os pacientes. Para que as oficinas se tornassem atrativas, buscamos uma pessoa qualificada, Flávia Sortica Giacomini, a Flavinha Mandarima, que faz parte do Co-Rap, Coletivo de Resistência Artística Periférica. Nós somos do Co-Rap, Coletivo de Resistência Artística Periférica. A gente existe enquanto coletivo desde 2009. O Guerrilha da Paz, que é o carro-chefe do Co-Rap, já é uma coisa mais formal, daí já é dentro da escola, daí já é cheio de oficinas, né, para as pessoas aprenderem de rima, de grafite, de extenso, de meta-arte, até de samba a gente teve e tal. Foi um sucesso, a gente fez a primeira edição na Tancredo Neves, no Ginásio Eureco, a segunda na Escola Marista Nova Santa Marta, a terceira na Sessão Comunitária do Loteamento Cipriano da Roja, a quarta novamente na Escola Marista da Santa Marta, e a quinta na Escola Romulo Zan, aqui na Vila Schirmer. Como pedagoga, tem a metodologia apropriada mostrando de uma forma prática o rap através de rimas improvisadas e obtendo o primeiro contato. Durante as oficinas, com incentivo à produção de letras, falando do cotidiano de cada indivíduo, como manifestação artística e com o auxílio da Flávia, na formatação dessas letras e arranjos para o rap, dentre os mais interessados, surgiu o grupo The Rappers, chamado Seguidores do Rap, nome da autoria do grupo. E como incentivo ao trabalho realizado por eles, os levamos para a gravação da música no estúdio da Unifra, podendo então conhecer o local, os recursos utilizados e o ambiente acadêmico como forma de visualizar novos caminhos. Passados alguns dias, surgiu a oportunidade de uma apresentação do grupo na Feira do Livro, no dia 3 de maio, dividindo o palco com o co-rap, assim interagindo com integrantes do movimento hip-hop de Santa Maria, como abertura antecedendo a entrevista do rapper MV Bill, dando ênfase aos seus livros, Falcão, Meninos do Tráfico e Cabeça de Porco. E na ocasião, houve um momento para o autógrafo e fotos com o ídolo. Realizada essa etapa, o processo de socialização continuou na atividade realizada por Flávia, juntamente com Douglas, o fanzine, como um modo de comunicação, havendo a distribuição na Praça Saldanha Marinho, no dia 18 de maio, dia da luta anti-manicomial, com a apresentação do grupo, com mais uma música em seu repertório. Dessa forma, seja qual for a situação em que o ser humano estiver, por pior que seja, se alguma bandeira de incentivo lhe for assenada, dentro daquilo que ele quer e gosta, com certeza será resgatada nesse indivíduo a vontade de viver, a autoestima, o retorno à sociedade produtiva e à família. Esse cidadão renovado terá seus valores baseados, não em teorias, mas na sua própria experiência. Para nós, além do que vimos, vivenciamos e aprendemos, neste curto período de tempo, reacendeu a fé no ser humano e a vontade de lutar, não contra seus defeitos, atitudes e vícios, mas na sua capacidade criativa, dentro daquilo que gosta e quer, no poder da essência de cada ser, daquilo de bom e de puro que Deus pôs em cada um de nós. Se eu pudesse, dava um toque em meu destino, não seria um peregrino nesse imenso mundo cão. E nem um bom menino que vendeu limão, trabalhou na feira pra comprar seu pão. Nem um bom, nem um bom menino que vendeu limão, trabalhou na feira pra comprar seu pão. Não aprendia as maldades dessa vida tem, mataria minha fome sem ter que roubar ninguém. Juro que eu não conhecia a famosa puna bem, Onde foi minha morada, desde os tempos de neném. É ruim acordar de madrugada, pra vender bala no trem. Se eu pudesse, eu toque em meu destino, hoje eu seria alguém. É ruim acordar de madrugada, pra vender bala no trem. Se eu pudesse, eu toque em meu destino, hoje eu seria alguém. Seria eu, um intelectual, Mas como eu não tive chance de ter estudado em colégio legal. Muitos me chamam pivete, Mas poucos me deram apoio moral. Se eu pudesse, eu não seria Um problema social Se eu pudesse, eu não seria Um problema social Se eu pudesse, eu não seria Um problema social Se eu pudesse, eu não seria Um problema social